O prémio que vai fazer a investigação vem do segundo ano. É um prémio que nós, durante muitos anos, tentámos concretizar, conseguimos um ano passado, e graças ao apoio incondicional da Fundação Monte Pio, especialmente da pessoa, da Paula Guimarães, e que tem-se revelado uma aposta certa, no sentido de premiar a produção de conhecimento nesta área. Também nos conviculamos que o prémio do ano passado foi publicado, e este ano vai pelo mesmo caminho, também graças não só à proactividade da Autora, que diz a aventura, mas também ao apoio da Fundação Monte Pio. Este ano foi deliberado a atribuir um prémio e duas menções honrosas. O prémio, pela primeira vez, se bem que a primeira vez em duas, mas pela primeira vez, assim como uma das menções honrosas, leva-nos ao campo da ciologia, que é de uma relevância absoluta para compreender os fenómenos onde atuamos e onde fazemos intervenção, mas também, no caso da APAVE, sublinha a importância da intervenção e da análise das questões da violência sexual. E, muito ligado a isso, um fenómeno que, havendo em todos os outros tipos de crimes, é extremamente relevante, extremamente delicado, nesta área da violência sexual, que é os fenómenos da vitimação e da vitimação semelhante. O segundo prémio, as duas menções honrosas, e o primeiro prémio vai para a Isabel Ventura, Medusa no Palácio da Justiça, e mais sobre Mulheres, Sexualidade e Violência, a partir dos discursos e práticas judiciais, que foi objeto de uma tese de doutoramento em Ciologia, Departamento de Ciologia e Centro de Investição em Ciências Sociais da Universidade do Mundo, o que nos também dá um prazer muito grande, de, para além do júri, como tem, o próprio júri tem uma competição multidisciplinar e multiregional, o TAD, Universidade Atrás dos Montes e Altadour, Universidade do Porto e a Universidade Nova de Lisboa, que nos dá também um especial prazer o prémio ser de uma universidade, pra além das regiões óbvias académicas e das cidades de símbolo académico, que são os do Porto e Equipe. Eu, antes de fazer a entrega e depois falar das duas menções, ia passar a palavra a Paulo, agradecendo-lhe mais uma vez publicamente o apoio da Fundação Montepil, que tem sido essencial para que estes prémios aconteçam no segundo ano, e depois também deixem rastro e que se permita a publicação do prémio vencedor para o conhecimento poder também, poder se usufruir para outros. Bom, Ricardo João, bom dia a todos. Vou ser também muito rápida, até para não transformar esta cerimónia numa violência, que considerando o local onde estamos não seria apropriado. Para a Fundação Montepil é um enorme prazer estarmos associados a este prémio e a qualquer iniciativa da APAV, que é, para nós, uma organização e uma entidade de referência no nosso país. A Fundação Montepil foi criada pela Associação Mutualista Montepil, que é, neste momento, a maior associação de países e uma das maiores associações da Europa, com cerca de 650 mil associados. E isso significa que nós temos uma responsabilidade acrescida pela promoção dos direitos humanos e pela salvaguarda da democracia e da participação efetiva dos cidadãos portugueses. E, portanto, questões como esta e questões como a prevenção da violência e o combate à violência estão na nossa ordem de prioridades e tem sido sempre um tema muito tratado pela Fundação Montepil. Quando recebemos o repto de financiar este prémio e, a seguir, o desafio de financiarmos a edição dos trabalhos vencedores, pareceu-nos que era óbvio que não podíamos estar de forma. O presidente da Fundação, Dr. Tomás Correio, não pode estar hoje aqui, infelizmente, mas está em espírito e muito empenhado em continuarmos nesta parceria, que é uma parceria ganhadora. Para nós é muito importante premiar e promover a investigação, porque acho que sem investigação tudo o que fazemos pode correr o risco de ser mal feito e outra das nossas áreas de intervenção é precisamente a questão da avaliação do impacto, a avaliação da mudança efetivamente produzida pelas iniciativas que financiamos. Por outro lado, parece-nos que a edição dos trabalhos vencedores é também o corolário normal deste processo de financiamento, porque aquilo que não se vê não existe. E o que acontece é que, apesar de muitas teses de mestrado, muitos trabalhos de investigação estejam disponíveis nas redes e virtualmente, outra coisa é tê-lo editado na nossa mão, suscetível de disseminação e de conhecimento. E na Fundação Montpiu nós continuamos a gostar muito de livros, e eu espero que continuemos a gostar muito de livros durante muito tempo, porque o papel não é substituído por downloads, se, portanto, a edição, o conhecimento, a disseminação, a divulgação, ainda que em bibliotecas virtuais, é para nós também muito importante, mas gostaríamos muito de continuar com esta lógica de criar uma verdadeira coleção de investigação à PAV, e por isso, para nós, é um privilégio, um enorme prazer estar hoje aqui, e, portanto, a minha última palavra é de agradecimento a todos aqueles que se candidataram ao Prémio à PAV, esperando que passem esta mensagem, para que cada vez haja mais candidaturas, e cada vez haja mais investigação e conhecimento, e os meus parabéns à vencedora, e aos vencedores das menções honrosas, pelo seu trabalho, pela sua dedicação a esta causa, e seguramente pela competência que colocaram na obra elaborada. Muito obrigada. Obrigado, Paulo. Começo pelo fim, fazendo a entrega das duas menções honrosas, sem antes também agradecer, antes de mais, ao Júri, quer ao elemento da PAV, a Rosa Saavedra, quer aos outros elementos, de uma forma voluntária e generosa, embarcaram nesta aventura connosco há dois anos, e que lhes dá um trabalho, principalmente num crescendo, quer do número de quantidade de candidaturas, sequer da qualidade das candidaturas recebidas. Se por um lado, é exatamente esse também o objetivo do prémio, incentivar a investigação, a PAV sempre se moveu num quadro de investigação-ação, de balizar e enquadrar, em termos de investigação, em termos de conhecimento, a nossa prática terreno e os nossos modelos de intervenção. E também agradecer a todos os candidatos e a todos os concorrentes ao prémio, que confiaram também na importância e na ordenada do prémio, a PAV para a investigação, vindo a PAV de uma área que não é a área de investigação, nem a área acadêmica, mas reconhecendo também esse papel que a PAV pode ter nesta área específica. As duas dimensões, ou rosas, uma delas vai para a Terra da Luz, um estado longe de mais, para uma sociologia com desastres, em que, numa análise sociológica que passa, que parte do colapso parcial da ponte dentro de rios, a índice ribeiro, faz depois uma abordagem na intervenção em raízes do que o autor domina da sociologia com desastres. Sem dúvida. É só a minha participação. A outra menção honrosa vai para a Ana Santos. A violência nos relacionamentos íntimos entre incluídos, mesmo sexo, prevalência, contextos e indicações, que faz um olhar e um foco em fenómenos da violência doméstica, para além da violência doméstica nos relacionamentos heterossexuais, para o que nós na PAV chamamos, outras vezes, outras fases da violência doméstica, dando também um objeto e uma abordagem, claramente, de investigação, a fenómenos ou sub-fenómenos do grande fenómeno da violência doméstica, que é bastante relevante para poder melhor conhecimento, também para melhor intervenção. Ana? Estes objetos, estes troféus, foram desenhados por um pego nosso, por um voz que estava aí, e por isso que para nós também é uma especial importância, é o próprio símbolo do prémio ser uma produção nossa, com o Pebble App da Câmara Municipal de Lisboa. O prémio, como anunciado no início, vai para Isabel Ventura. Medusa no Posse de Justiça, Imagem sobre Mulheres, Sexualidade e Violência, a partir dos cursos e práticas judiciais. precisar, estão lá? Obrigado. Obrigada. 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 A realização deste trabalho conta com a colaboração de muitas pessoas e instituições. Em primeiro lugar, a FCT, que financiou a minha bolsa de doutoramento, sem a qual não teria sido impossível realizar uma investigação desta empregadura, minha testa tinha 735 páginas, e muito menos pagar os custos de um doutoramento, nomeadamente as propinas. Durante o trabalho de campo, a cooperação e a disponibilidade dos magistrados e das magistradas, judiciais e do Ministério Público, que me abriram as portas dos seus gabinetes e das salas de audiência, permitiu-me ceder a espaços de difícil acesso à pesquisa científica. E sem esta generosa partilha, uma parte da minha investigação não existiria e ela seria certamente muito diferente. E por isso é muito importante também lhes dirigir este agradecimento público. Este prémio é também para as minhas amigas e para os meus amigos, algumas e alguns aqui presentes, a Maria João, a Clara, a minha irmã, o Marcelo. E também das instituições das quais eu faço parte, ou com as quais de alguma forma me relaciono, profissionalmente. Estas palavras são para vocês, que me acompanham e que, parafraseando-se, amaram-me, quando me olham, vêem. E por fim, invoco a Medusa, esta figura que me é tão querida e que representa as vítimas de violação e de violência sexual, que foram condenadas ao silêncio e ao isolamento. À semelhança de outros mitos da Antiguidade, eu vou só explicar porque é que eu trago a Medusa e porque é que a Medusa é tão importante para mim, e acompanham-se sempre, no meu escritório, nas salas de audiência. E, segundo a semelhança de outros mitos da Antiguidade, a Medusa tem diversas versões. E na versão do poeta Ovidio, a Górbona, porque a Medusa é uma das três Górbonas, cuja cabeça está coberta de serpentes sibilantes e cujo semblante é capaz de empeternir quem é em frente, começa por ser uma bela sacerdotisa do templo da deusa Atena. A Medusa é assim conhecida pela beleza dos seus cabelos e torna-se salvo da copiça do Neptuno, que acaba por violá-la no templo da Atena. E a Atena fica furiosa com a profanação do seu sol sagrado e acaba por decidir castigar a vítima. É então por efeito do castigo da Atena que a visão da Medusa passa a ter um efeito mortífero para quem se aproxima dela. E é assim então que ela se torna na figura mais só da Antiguidade. Por fim, eu estou mesmo mesmo a terminar. Este trabalho, assim este trabalho, é dedicado a todas as vítimas de violência sexual, na sua grande maioria mulheres. Para as que conseguiram encontrar nas instâncias judiciais a confirmação da sua vitimação, algo tão importante para quem é vítima. Para aquelas que estoicamente suportaram a via sacra da queixa, cujo despecho é frequentemente imprevisível. E também para aquelas que ainda estão em silêncio. Para aquelas, para quem os seis meses de prazo para apresentar queixa não foram e não são suficientes. Para todas estas mulheres vítimas, sobreviventes, a quem frequentemente nós, enquanto sociedade, falhamos, eu dedico este trabalho e este prémio. Muito obrigada. Ana, na informalidade que são os nossos eventos, não sei se quer dizer alguma coisa. Para nós foi um prazer imenso realizar a segunda edição. Cimentar novas áreas de parceria com parceiros já antigos, como é a Fundação. Principalmente porque a PAB acredita exatamente em sociedade civil organizada, conhecedora, independente, para que a sociedade em que vivemos, a sociedade democrática, possa ser também fortalecida pela ação coletiva e pela ação individual de cada um de nós. Muito obrigado por terem vindo. A edição será auguras no primeiro quadrimestre. Por aí, não é? Tens de ver, sim. Esperamos que sim. Claramente depois faremos a divulgação quando a tese e o trabalho que estiver publicado. Muito obrigado, boas festas e continuem a investigar.